Tá tudo ótimo. Que bom que tudo correu bem enquanto eu fiquei fora. Enquanto eu estiver aqui, eu vou cuidar de tudo. Obrigada, Daniel. A gente se vê. Tá. Daniel, escuta, você e o Rafael Gutiérrez se davam bem, não é? Sim. Por quê? Ah, bom, você sabe se ele tinha namorada ou tava interessado por alguém? Sim. Pela Renata. Ah, não, não. Eles eram só amigos. Ele nunca se interessou por ela, eu juro. Isso é o que você diz. Mas pro meu pai, pra mim, o Rafael estava muito afim da Renata. E não eram os únicos. Todos aqui achavam o mesmo. Na verdade, cheguei a pensar que a Renata também estivesse afim dele. Mas por que tá perguntando isso agora? É, então, é que a gente descobriu que o Rafael Gutiérrez morreu. O quê? É. Não. E que ele era meio-irmão do Jerônimo Linhares. Eu sabia que ele vinha ao país para pedir a mão da namorada do irmão. Mas nunca me disse que ele tinha morrido. Bom, que tinha tirado a própria vida. Que tinha trabalhado aqui, muito menos que era amigo da Renata. Mas por que ele não disse? Aí é que tá o problema. Ninguém sabe por que ele ficou calado. Nessa época, ele e o Matias eram bons amigos. Não tinha nada de errado com o tal que tinha acontecido com o irmão. É claro que não. E com isso me convenço de que me enganei com o Jerônimo. Ele não é o que eu achava. Seu comportamento é... é estranho. Vou pedir uma explicação. Não, 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 Matias, por favor, não faz isso. Deixa isso com a Renata. Deixa ela resolver essa questão com o marido. Matias, por favor, não faz nada. É, Matias, melhor não se meter entre marido e mulher. Depois eles se acertam e você que fica mal.